Notícias do Tigrão Oferecimento Braenge Pré-moldados e obras industriais Bodega do Zeca Quissemandia Bene Olá meus amigos Momento de poucas informações para o Criciúme Esporte Clube Férias para os atletas, aqueles que renovaram seu contrato Aqueles que já tinham um contrato ativo com o Criciúme Esporte Clube E pouca movimentação As maiores informações e as maiores movimentações da equipe do Criciúme É justamente envolvendo o novo responsável pelo Departamento de Futebol Carfueiro Depois da saída do Juliano Camargo, que acabou já se apresentando no Ceará O Criciúme acabou acertando a contratação de Alex Brasil Que inclusive já se desvinculou lá no Confiança e deverá essa semana A informação do Matheus Bastela é que ele deve chegar amanhã Aqui em Criciúme, terça-feira Aqui para assinar contrato definitivo com o Criciúme Esporte Clube Com isso, segue o interesse da renovação de contrato com o Ítalo Melo Que é jogador do Confiança e tem uma boa possibilidade também de em breve Ter a sua renovação para o próximo ano com a equipe do Criciúme Alex Brasil chega e outra negociação que também está em andamento É com o atacante Lourenço Jogador que estava no Havaí, foi formado no Havaí Está agora, disputou a última Série B do Campeonato Brasileiro Com o CSA, a equipe alagoana que acabou sendo rebaixada para a Série C do Campeonato Brasileiro E com o rebaixamento o CSA vai acabar se desfazendo de boa parte do seu elenco Em razão da questão financeira E o Lourenço é o nome que interessa a direção do Criciúme Para poder estar se apresentando aqui e fazendo parte do elenco carvoeiro para a próxima temporada Além dele, outro atacante que ainda interessa ao Criciúme é o Igor O Criciúme segue nas negociações, ainda não desistiu O Igor tem interesse de jogar no Criciúme O Criciúme tem interesse de contar com o Igor Agora precisa de um acerto salarial entre as partes Equilibrar o que pede o Igor com aquilo que oferece o Criciúme Esporte Clube Para que o atleta, que foi importante agora na temporada de 2022 Possa vestir a camisa carvoeira no próximo ano, em 2023 O restante, pouca informação, pouca coisa acontece no Criciúme Esporte Clube Muito trabalho interno, renovação de contrato, parceiros, patrocinadores Muitas negociações acontecendo nos bastidores do Criciúme Esporte Clube Que se reapresenta agora de acordo com informações no próximo dia 7 de dezembro E aí faz o trabalho até dia 22 Depois tem férias aí até o dia 2 de janeiro Em razão de Natal, Ano Novo E aí sim, começa efetivamente a trabalhar firme e forte na reta final da pré-temporada Visando a estreia no Campeonato Catarinense Que acontece dia 15, aqui mesmo, em Criciúme Contra a equipe do Concorde Agora é Série A do Estadual, deixa a Série B pra lá É vida nova para o Criciúme Esporte Clube em 2023 Com as informações do Criciúme para os amigos do Tabelando Repórter Tiago Inácio Notícias do Tigrão Oferecimento Braengi Pré-moldados e obras industriais Bodega do Zeca Quisemandia Bene Pré-moldados e obras no Campeonato Catarinense Pré-moldados e obras no Campeonato Catarinense Pré-moldados e obras no Campeonato Catarinense